E no Mundo Pet, animais perigosos de hoje, vamos falar sobre o escorpião. Roda a matéria! O Mundo Pet de hoje vai falar de um bicho que muita gente tem pavor, mas outros tem até tatuado no corpo. E não por causa do escorpião em si, não. É por causa da astrologia. Inclusive, é o meu signo. Eu já até pensei em fazer uma tatuagem dele aqui. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse bichinho aqui, que provoca tanto medo. Bom, só que o escorpião que a gente vai conversar aqui não é da astrologia, é um muito mais perigoso. Um que muita gente tem medo, né? E eu gostaria de começar perguntando se pode matar mesmo ou se é exagero das pessoas, se só dói. Não, o escorpião pode levar a óbito, pode matar sim, principalmente se for criança e idoso. A gente fala de criança porque a criança tem a massa corpórea pequena, né? Então ela pesa pouco, então o veneno pode se alastrar mais facilmente. E vai depender também da quantidade que foi inoculada. E quando a gente fala em idoso, o idoso vai perdendo massa muscular e o sistema imunológico dele também vai ficando debilitado com o passar do tempo. Qual que é o mais perigoso? O escorpião mais perigoso é o amarelo. Eu chamo ela de invasora porque o sistema de reprodução dela é por partenogênese. Como assim? Não precisa de macho, né? Ela tem uma divisão celular e ela consegue fazer como se fossem mini clones dela. E cada cria dela pode gerar entre 15 e 30 novos indivíduos. Não, você não acredita. Então não precisa de um outro escorpião para copular? Não. E aí que divide em até 30 e isso quantas vezes por ano? Duas vezes por ano. Meu Deus, então dá para... Um escorpião só dá para gerar até 60 escorpiões. Sim, pode ser 60. De 30 a 60 escorpiões. Você trouxe alguns aqui, né? Tem alguns que não estão com vida e alguns que estão se mexendo. Eu estou vendo aqui se mexendo, meu Deus do céu. Não é perigoso isso aqui, não? Não, do jeito que ele está aqui, no recipiente que ele é liso, ele não consegue subir. Ele não pula? Não, ele não pula, tá? Não tem perigo de, por exemplo, a gente estar mexendo com o escorpião já sem vida, da gente picar ali naquele ferrinho lá e ter o veneno inoculado? Não, nesse caso aqui não. A gente tem esses animais, eu posso manusear eles aqui de qualquer momento. Se eu espetar meu dedo aqui, eu não vou ter contato com o veneno. Por quê? Ele está morto e para ele chegar a inocular o veneno, ele precisa estar vivo. Então ele tem que mandar impulso nervoso para essa região que a gente tem aqui, que é o telson, né? Que é essa região terminal onde está o ferrão. E aí, dentro desse telson, a gente tem uma glândula, como se fosse uma bexiga cheia de veneno. Então quando manda o impulso nervoso, ele contrai o músculo que está ali dentro, espreme essa bexiga e joga o veneno pelo canudinho que é esse ferrão. Então aí o veneno vai sair. No caso aqui ele está morto, ele não tem como ter estímulo para comprimir a glândula e jogar o veneno para fora. Agora eu gostaria que você pegasse um desse aqui que está vivo para a gente ver, pode ser? Ou você acha que é perigoso? Não, não, a gente pode ver, sim. Porque assim, a gente está aqui no estúdio, eu não quero que nenhum escorpião escape por aqui, não. Quando as pessoas olharem a movimentação deles, vai achar que é um animal agressivo, que é um animal que vai me atacar assim. É, eles parecem bem parados aí. Mas aqui, se vocês olharem... Vou dar um passinho para cá. Ele está... Bem parado. Ele está paradinho, está vendo? Tem quantos aí? Porque eu estou mexendo, aqui tem três. Três. Eu estou mexendo e ele está sentindo essa vibração, esse movimento, ele está encolhido, se escondendo, ele está fingindo de morto ali. Então vocês estão vendo que ele está quietinho? A hora que eu pegar ele pela cauda, ele começa a se movimentar. Ele está, está vendo? O Thelson dele lá, o aguilhão dele, está tentando buscar a pinça e ferroando a pinça. Adriano, e você acha que a gente conseguiria achar algum escorpião no local deles, que eles gostam de aparecer? Para encontrar ele, tem que ser à noite e aí a gente usa todo um aparato. Então você aceita tentar mostrar algum para a gente? Vamos ver se a gente acha. Vamos sim. Bom, o Adriano trouxe a gente nesse local aqui para caçar escorpião, mas essa não é uma atividade recomendada de forma nenhuma, né? Não, ela tem que ser feita por profissional mesmo, especializado nesse tipo de trabalho, porque ele é muito perigoso. Não é só a parte do escorpião, que nem uma região dessa você tem cobras, aranhas, então você pode se acidentar de outra forma também. Certo, aqui a gente está com essa lanterna aqui para ver o escorpião de longe, né? Ele brilha. E aí eu gostaria de saber se é interessante para as pessoas que estão em casa, às vezes, por exemplo, mora do lado de um terreno baldio, por exemplo, pode ter um aparecimento de escorpião. Você acha que é interessante a pessoa comprar uma lanterna dessa aqui, ó? Sim. Se está tendo a aparição do escorpião, pode ser que tenha mais animais no local, pode ser uma infestação. Pode ser uma pequena infestação, uma grande, média infestação, não tem como saber até uma avaliação. Mas pode ser que tenha. Então, a lanterna de ultravioleta, que é essa luz azul, ela faz o animal brilhar verde. Então, o morador vai conseguir ver esse animal... Mais facilmente. Facilmente. Então, ele vai conseguir ver para poder matar o animal, né? Retirar de dentro de casa. Você acha que a gente vai encontrar algum aqui? Ah, provavelmente. Lanternas ligadas. E aí? Bom, ó, aqui é um caso clássico de um possível abrigo para escorpião. Se vocês repararem as madeiras, até as pessoas que têm isso em casa, às vezes, no sítio, uma chacra, ou até mesmo numa casa residencial, na parte urbana, as madeiras, com o tempo, elas vão trincando e formando frestas, buracos. Esses buracos, quando o escorpião encontra, ele entra ali dentro. Se ele é pequeno, e o buraco é pequeno, ele vai usar por um tempo como abrigo. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai crescer e procurar um maior. Aqui eu não achei nenhum escorpião, vamos procurar mais para frente, então? Não, vamos dar mais uma procurada. Olha, aqui a gente tem um escorpião, uma fêmea adulta embaixo da pedra, está vendo? O resto de entulho. Está vendo como que ela brilha? E aí, se pegar ela, ela vai ficar se mexendo. Ela vai se mexer porque é um agressor para ela. Aquilo que a gente conversou, a mesma coisa de um cachorro, o cachorro vai morder. Olha, Jesus amado. Está vendo? Esse indivíduo está com um filhote dentro. A gente vê uma dilatação lateral. Então, ela está mais gordinha. A gente sabe que em pouco tempo agora, ela já está se reproduzindo. Pode ir. Vou continuar a entrevista mais aqui, tá? Adriano, você é biólogo, é um estudioso profissional, já tem os equipamentos certos, mas a pessoa que está em casa e aí viu um escorpião, o que ela tem que fazer? É, na residência a pessoa não vai ter o hábito de ficar sempre manuseando esses bichos. Então, nunca tente pegar. Qualquer inseticida que você tiver, você pode bater nele. Ah, Adriano, inseticida não mata. Mata. Qualquer tipo de inseticida vai matar, tá? Só que aí eu aconselho. Jogou o inseticida, na hora que bater nele, ele vai começar a ficar agitado. Então, tenta fugir, né? Então, aí ele começa a correr. Então, para evitar isso daí, o ideal é catar um potinho, tá? De preferência um transparente. Coloca em cima dele, ele não pula, tá? Se ele correr, ele não vai ser um bicho tão ágil assim, você vai conseguir. Coloca o potinho, passa alguma coisa, uma folha sulfite, sem pôr a mão por baixo, para não correr o risco dele te ficar. Vira, põe esse bicho lá dentro e você pode jogar uma água sanitária, aí você pode jogar o próprio veneno, tá? Outra forma, se ele estiver no chão, você pode chegar e pisar nele, desde que você esteja com um calçado fechado, um tênis, uma bota. Nunca de chinelo. Porque, às vezes, se você pisar torto, ele pode te picar na lateral do pé. Adriano, muito obrigado, então, por ter ensinado a gente tanta coisa sobre o escorpião e também por essa caça aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar passando informações úteis para a população. Se alguém, por exemplo, ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre isso, quer aprender mais, tem algum Insta que você pode passar? Tem, tem um Insta nosso, que é o arroba safe pragas, tá? Eu sempre estou colocando matérias, não só de escorpião, mas como outros animais peçonhentos também. E são matérias como se fosse folhetim de jornal mesmo. Então você tem bastante informação, curiosidade sobre os animais. Porque quanto mais souber, melhor. Sim. Obrigado. Tô arrepiada aqui de ver essa matéria. Gente do céu, Adriano, muito obrigada, viu? Daniel, parabéns. Foi muito corajoso, viu, Daniel? Muito corajoso. Gente, é sempre bom o que ele falou, né? É sempre bom esses conhecimentos adquiridos pra gente, na hora, saber o que fazer. Não é verdade? Muito bem, essa daí foi um dos episódios da nossa série Animais Perigosos.